Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é dia 20, domingo, dia do Senhor, já é o 29º domingo deste tempo comum, por isso agora vamos acolher o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que queréis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber, podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E Ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus nos chama, em primeiro lugar, a sermos humildes e despojados. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, procuram Jesus para pedir privilégios a Ele. Um queria sentar à direita e outro à esquerda no reino do Senhor. Eles pensavam somente neste mundo, no poder, no sucesso, no dinheiro, nos prazeres. E Jesus vai dizer a eles, olha, isto quem pode conceder é somente o Pai. Agora, eu faço uma pergunta a vocês, vocês podem fazer aquilo que eu vou fazer? Vocês podem aceitar o batismo que eu vou ser batizado? O cálice que eu vou beber? E eles inconscientemente disseram sim, mas ser batizado significa morrer, morrer para o homem velho. Então, tomar do cálice significa dar a própria vida para o outro, para que o outro tenha vida. E aí, depois então, esses discípulos também passaram pelo martírio, deram a própria vida, porque também entenderam que neste mundo, quem quer ser o primeiro, deve ser o último. E quem se achar o melhor e quiser ter privilégios que sirva, é servindo, é amando, é se doando, é morrendo para que o outro tenha vida, que nós realmente vamos demonstrar que temos o poder que salva, o poder que serve, o poder que ama, o poder que se doa, o poder de morrer para o pecado e estar vivo, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto